E a Justiça Estadual de Jales decretou a prisão preventiva da ex-tesoureira da Prefeitura da Cidade, do marido dela. A irmã e o cunhado da ex-funcionária também tiveram suas prisões temporárias prorrogadas por mais cinco dias. Os quatro são acusados de participar do esquema de desvio de dinheiro dos cofres da Prefeitura de Jales e foram presos na última terça-feira durante a operação Farra no Tesouro da Polícia Federal. As investigações de seis meses apontaram um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Jales há pelo menos sete anos. Nesse período, mais de cinco milhões de reais foram desviados dos cofres públicos para gastos particulares, segundo a Polícia Federal. Em depoimento, Érica confessou tudo. Em julho do ano passado, o Ministério Público Estadual questionou a Prefeitura sobre a contratação da tesoureira, já que não era concursada. Ela foi demitida e no mesmo dia readmitida como diretora financeira. A defesa dos suspeitos disse que vai se pronunciar depois de ter acesso ao inquérito.